Conexão Tecnológica de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo para vocês uma série de vídeos sobre o dispositivo Roku Express. Ele é um dispositivo tipo Chromecast, Fire TV Stick da Amazon, entre outros que você pode instalar na sua TV e instalar aplicativos para assistir, como Netflix, Double Play, YouTube, Prime Video, entre outros. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui as configurações iniciais do Roku Express. Por exemplo, aqui, quando você instala pela primeira vez, ele vai perguntar qual é a sua língua nativa. Aí você escolhe de acordo com a língua que você deseja utilizar. E aí, depois disso, iremos para as configurações de Wi-Fi. Então, se você tem interesse em comprar esse dispositivo ou acabou de comprar, assista esse vídeo para aprender a configuração inicial. Depois de escolher a língua, passamos para a configuração da rede Wi-Fi. Ele vai identificar a sua rede, basta que você avance e escolha ela para colocar ali a senha. Após colocar a senha, aí você vai digitando toda a sua senha. Depois, basta clicar ali embaixo no Conectar-se. Ele automaticamente fará o trabalho de conectar o seu Roku Express na sua rede Wi-Fi. E aí, nós vamos para o próximo passo. Ele vai verificar a sua conexão sem fio. Ele não tem conexão cabeada. Após ele identificar e se conectar à rede, ele vai verificar se a conexão à internet está funcionando da forma correta. Então, ele verificou ali, já deu certo. Vai atualizar o software. Depois, ele avança para a próxima parte, que vem aí a detecção do tipo de tela. Basta que você pressione OK. E o Roku Express vai identificar o tipo da sua TV. Por exemplo, identificou ali que é Full HD, Proteção HD-CP, versão 1.4. Você pode clicar ali no Uso Automático, que aí ele identifica automaticamente todas as vezes que você trocar o Roku Express de uma TV para outra. Aí, ele vai perguntar se a tela está correta. Aí, ele tem esse tempo para você escolher. Basta clicar aqui, sim. A tela está correta. O próximo passo para a configuração do Roku Express é você inserir o seu e-mail. Aí, você receberá no seu e-mail uma mensagem, né? Para você clicar e fazer ali o seu cadastro no site da Roku. Se você não tem nenhum cadastro ainda. Ou se você já tinha. Ele vai mandar o e-mail mesmo assim. Aí, você deve acessar esse e-mail e fazer lá toda a ativação do dispositivo. Ele vai enviar um código. Após você acessar o e-mail e seguir os procedimentos que tem lá dentro, automaticamente o Roku Express vai saber que você concluiu o cadastro e já vai mudar ali para a próxima tela. E eu vou mostrar para vocês aqui qual é o próximo passo dessas configurações. Lembrando que o e-mail que você solicitou através do Roku Express tem um tempo de 30 minutos do link de ativação. Se você deixar passar desse período, ele vai expirar. E aí, você vai ter que solicitar novamente através do seu dispositivo Roku Express o envio de um novo e-mail com a nova ativação. Depois de feita a ativação através do e-mail, você vai observar que ele vai começar a atualizar os canais. O que são os canais dentro do Roku Express? São os aplicativos. Então, ele já vem com alguns pré-instalados, mas depois você pode ir instalando os seus de preferência. Então, aqui eu já tinha a minha conta Roku Express. Eu fiz o reset do aparelho para poder gravar esse vídeo para vocês. Então, ele está fazendo o que? Ele está reinstalando todos os meus canais, todos os meus aplicativos. No Roku, os aplicativos são chamados de canais. Lembre-se bem disso, porque quando vocês forem pesquisar pelos aplicativos, não aparecerá como aplicativo e sim como canais. Então, depois que ele fizer aí toda a configuração inicial, instalou os aplicativos ali que eu já tinha vinculados à minha conta Roku Express, Ele vai mostrar aí um vídeo de início, de apresentação do dispositivo Roku Express, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos começar o streaming. Aqui está um tour rápido do seu novo dispositivo Roku. Ensinaremos você a usar o controle remoto. Pressione início a qualquer momento para retornar à tela inicial. Voltar sempre retorna à tela anterior. E estrela mostra opções adicionais. Pressione este botão durante o streaming para ver o menu de opções. Agora, vamos conferir o seu menu inicial. Acesse canais de streaming para encontrar seus canais favoritos e descobrir novos. E pesquisar para encontrar o que assistir de graça ou pelo menor custo. É isso. Roku. Streaming para todos. Então, nós vimos aí o vídeo de apresentação, depois da configuração inicial do Roku Express. Ele passa esse vídeo e nós chegamos aqui à tela principal. Vocês podem ver aí como é a aparência, o layout do menu do dispositivo Roku Express. E aí vocês podem controlar através do próprio controle remoto que vem com o dispositivo. Ou vocês podem baixar o aplicativo Roku no Android ou também no iPhone. Tem ali algumas opções, né? Tela inicial, pesquisar os canais de streaming, as configurações. Eu vou mostrar o passo a passo de cada uma dessas opções. Então, acompanhem os próximos vídeos. Esse aqui é apenas o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aí sobre o Roku Express. E que é bastante coisa. Se eu for colocar tudo em um vídeo, o vídeo vai ter com certeza aí em torno de uma hora ou mais de uma hora. Vocês já conseguem ver que ele tem ali alguns dos principais e mais utilizados aplicativos. E como eu já disse, são chamados no Roku Express de canais. Mas eu também vou mostrar aí nos próximos vídeos, configurações especiais. Para quem gosta de saber informações técnicas, eu também vou mostrar isso daí. E várias dicas de aplicativos legais que tem no Roku Express. Vou falar também dos aplicativos que infelizmente ainda não estão na plataforma. Então, já digo para vocês, acompanhem aí os próximos vídeos que eu for lançando. Já mostrando aí para vocês aí um pouco, né? Da navegação do menu principal aí do Roku Express. Vocês podem ver aí alguns aplicativos. Eu vou mostrar como é que faz a pesquisa, a instalação, movimentação, como desinstalar também. E configurações aí bem específicas que nós podemos também mudar a aparência do menu principal. Colocar ali um plano de fundo diferente. A questão das fontes, das legendas. Então, vale muito a pena que vocês acompanhem os próximos vídeos que eu for lançando. E se não forem inscritos no canal, já se inscrevam também. Deixem um like se curtiram. E acompanhem também o Conexão Tecnológica nas outras redes sociais que eu vou atualizando também. De acordo com o lançamento dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse daqui. E até o próximo. E até o próximo.